Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ser o primeiro a saber de novos vídeos. Alil Ibrahim, o belo ator da série Manet, está em apuros. Os pais de Alil estão muito preocupados com ele. Mas agora eles lhe deram o último aviso. Ambos amam muito Alil. E agora eles querem ver Alil feliz. Não querem mais vê-lo triste. Eles querem ver a vida de Alil em ordem. Este desejo é o maior sonho de todos os pais. Agora eles querem que Alil e Ibrahim se case. Eles não têm problema com ninguém. E eles estão tentando juntar Sila e Alil. O maior sonho dos pais de Alil é ver o casamento de Alil. Eles só querem que ele conserte tudo entre Sila e Alil. Alil e SLA trazem muito para suas famílias. Agora eles querem amar os netos. Espero que seus desejos se realizem. A música de Alil já está derretendo o coração de Sila. Ele compôs essa música para ela. Agora eles estão muito perto de juntar suas vidas. Porque nenhum deles toma uma decisão que aborrece seus pais. A família de Sila ama Alil e Ibrahim. E a família de Alil e Ibrahim ama muito Sila. Achamos que teremos boas notícias em breve. E agora achamos que seus pais devem amar os novos netos. Então, o que você acha? Não é hora de se casar agora. Chegamos ao fim do nosso vídeo até agora. Vejo você em outros vídeos. Se cuida. Tchau. Tchau.